Estou crescendo muito, mano, aqui com esses monstros, né, mano? Que são pessoas grandes aí, do ramo da música. O meu objetivo hoje é crescer na música. Eu sou um cara trabalhador, trabalho no aeroporto, né? E hoje eu estou entrando aqui no ramo da música. Ou seja, a missa não é bandido, mano. Isso é ter profetização, né, pai? Exatamente, mano. O Toguro profetizou na minha vida que eu não vou precisar mais trabalhar para os outros, mano. Agora eu vou viver da música, tá ligado? E a gente vai se construindo um dia após dia, mano. Tá ligado? Sou muito grato. O que você acha aí, pai? Dessa mistura aí, maromba com música, com humor, com podcast. É isso, entretenimento, né, mano? Cair pra dentro. Acho que vai dar certo? Não existe outra possibilidade, mano. Tem que dar certo. E você, Chris? O homem falou, tá falado? Porra, o cara pisou aqui, ouviu todo mundo. Falou que dá certo, mas não vai falar o quê, mano? O cara já... Não vai falar que não vai dar. Vou finalizar o Déf. Chega aí, Déf. Você conhece o Conjo? Conheço. O Brab, hein? Você tem uma música pra ele ouvir e falar, mano, essa é a pura aí. Mano, pode chamar o Levi pra cantar a minha música nova com ele? É boa? Boa, mano. Então eu acho que ele vai gostar. E o Levi encosta? Quanto você tem? Treze. Treze de unidade. Aham. Era do Pantanal, da quebrada, nós... É tipo... Fica ali do lado dele, pai. É um trap, tá ligado? Aprendeu o trap, pai? Pode colocar o beat aqui? Pode. Olha lá, tem até beat já. Aqui. Maquinar de fazer hit não grita Ata do burguer se meter no machão nas piscas Só quero o bem da família Realizar meu sonho e fazer dele uma conquista Roda meu som na mídia Salve pro sol, bota que é inspiração pros cria L-A-N Emplacou no subconsciente Sei que é diferente e fácil acontecer Busque friação, melhora pra você Um dia eu passo na TV Mostra que preto tem o seu poder Que não vejo, faz Use sua mente Corre atrás Estagnado jamais Mostra que cê é capaz Mostra que cê é capaz Uou, uou Help, help I am lost Tenho que reencontrar meu lugar Perdido no tempo Encontrei com talento Hoje a visão não se ia passar Sorry, foi de tio Benil Desculpe por te atrapalhar Acabei de chegar e cheguei pra ficar Eu vim do baixo pro topo alcançar Uou Help, help I am lost Tenho que reencontrar meu lugar Perdido no tempo Encontrei com talento Hoje a visão não se ia passar Sorry, foi de tio Benil Desculpe por te atrapalhar Acabei de chegar e cheguei pra ficar Eu vim do baixo pro topo alcançar é melhor tenho que reencontrar meu lugar perdido no tempo encontrei com talento hoje a visão não vem a passar sorry foi de tio Benio desculpe por te atrapalhar acabei de chegar e cheguei para ficar eu vim do baixo para o topo alcançar caramba Cris moleque ele foi para o próximo nível você viu uma dica que a gente deu na realidade o DF só tava cantando funk 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 é que que o embaçado ele cantou funk no beat você consegue entender pai no beat ali ele transformou em trap eu falei caramba ele sabia disso sem sem ele entender né foi aí ele mandou uma pai eu fiquei na madrugada inteira nego do que clamando barulho aí meu filho todo mundo aí eu fui eu nunca peguei para fazer trap aí eu falei ah vou começar vou fazer um aí eu sentei ali aí eu comecei aí o Levi o Levi chegou pedir uma opinião para ele para ver se tava fazendo sentido essa parte aqui ó vou realizar meu sonho fazer dele uma conquista aí ele falou não faz sentido e tal depois eu falei ah vou colocar o Levi coloquei o Levi aí ele falou que o lá né um dia o lá fez assim mandou um papo para nós você ligar lembra ele parou aqui a gente aí fez uma reunião com todo mundo né aí disse o que tem que tem que ter na música tipo é eu não tenho que fazer uma música relacionado somente a homem ou somente a mulher mas sim com que os dois cantem a música entendeu aí foi tipo ele passou altas visão aqui que a gente acatou e acabou aí ele colocou L a n emplacou no subconsciente aí nós fez aí o refrão ele falou tem que ser um bagulho diferente vamos colocar o inglês aí nós falou vamos colocar vamos traduzir aí foi malcorre para aprender mano o inglês essa música aqui eu vou só ouvir nesse ódio aqui ó ó peraí deixa eu voltar aqui ó Sorry for disturbing you Sorry for disturbing you Pra que isso? Pra me aprender a pegar a palavra aqui, ó Sorry for the two-beneal Eu não sabia falar É porque assim, primeiro é Help, help, I am lost Que significa Ajuda, ajuda, eu tô perdido Ajuda, ajuda, eu estou perdido Estou perdido, aí eu tenho que reencontrar meu lugar Logo após já foi uma resposta daquilo Já na parte dele não Aí eu falo, desculpa por te atrapalhar Em inglês Aí porque tipo, essas fitas que tá acontecendo aí Que, que é, que tá acontecendo aí Aí eu falo, desculpa por te atrapalhar Em inglês, em inglês Em português, traduzindo Aí eu falei, acabei de chegar e cheguei pra ficar No trap Eu vim do baixo pro topo alcançar Aí já veio Help, help Você é louco essa música, ó Aí nós ficou cantando Aí nós falou com o Gil, foi culando um dia pra gravar E não vai gravar Três horas da manhã, né? Três horas da manhã Negudu, que os caras tudo reclamaram Como que ele ficava help, né? Help, help É pra ficar na merda de vocês já, né, mano? É pra ficar na merda Aí tipo Eu já tava falando já Desculpa pra mim É por te atrapalhar Eu já tava falando Então, é O que que você achou, Conde? Do menino tão novo Cantando aí? Foda hora, mano Cantando em português, inglês Funk, funk, trap Foda É isso, mano Aí tipo assim É gratificante, tá ligado? Um dia chegar aqui do lado do Conde, mano Acompanhar a Condila Quando ela tinha Quando ela tinha 10 milhão de inscritos Eu acho Você é louco Faz tempo Aí chegar aqui Cantar pra ele Eu acho que também É gratificante Qual clipe mais Que mais você lembra? Fala, mano A Bumbum Tantã A mais batida Eu acho de lá, né? Aí também Você é louco Quando o Lã Ouvir essa música Eu acho que ele vai gostar, mano Só do Segunda vez Que nós falar dele Ele aparece Eu sinto a presença Eu tô falando mal de mim, né? Não, nós Fez uma música relacionada Olha a visão que você passou pra nós O que? A visão que você passou pra nós Aquele dia, olha lá Aquela Que você falou lá Mandou uns papos pra nós Que nós tem que fazer música E tal Música Eu fiz uma letra, sabe? Baseado nisso A gente Pegou a visão E tipo Acatou o que você disse pra gente E acabou fazendo uma letra Top, mano Aí ele até comenta Do seu nome aí Na música Ficou Foda Exato, eu quero ouvir, mano Pode cantar? Pode, opa Deixa eu voltar o beat aqui Ó Eeeh 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 Ó Maquinar de fazer hit não grita Rata do progresso Metendo macho nas pistas Só quero o bem Da família Realiza a emoção E fazer dele uma conquista Olha meu sona mídia Salve pro sabota Que é inspiração Pros cria L-A-N Um placor no subconsciente Seja diferente Faça acontecer Busca inspiração Melhorar pra você Um dia eu passo na TV Moça que preto tem o seu poder É que não fez, faz Use sua mente Corre atrás Estagnado jamais Moça que cê é capaz Moça que cê é capaz Wow, wow Help, help I am lost Tenho que reencontrar meu lugar Perdido no tempo Encontrei meu talento Hoje a visão Nós veio a passar Sorry Foi de tio Benio Desculpe por te atrapalhar Acabei de chegar E cheguei pra ficar Eu vim do baixo Pro topo alcançar Help, help I am lost Tenho que reencontrar meu lugar Perdido no tempo Encontrei meu talento Hoje a visão Nós veio a passar Sorry Foi de tio Benio Desculpe por te atrapalhar Acabei de chegar E cheguei pra ficar Eu vim do baixo Pro topo alcançar Help, help I am lost Tenho que reencontrar meu lugar Perdido no tempo Encontrei meu talento Hoje a visão Nós veio a passar Sorry, foge o tio Beninho, desculpe por te atrapalhar Acabei de chegar e cheguei pra ficar Eu vim do baixo pro topo agora, mano Ué, diz o que tu fala, ladrão É pra cima, diz o que tu fala, irmão Diz que é o bagulho, porque Mano, uma coisa que eu Eu não tô aqui pra fazer ninguém perder tempo Se eu acho que todo mundo tá aqui é por algum motivo Por um propósito, tá ligado? Então se tá tomando por um motivo, vamos fazer esse motivo Vale a pena, tá ligado? Cê é louco? Ficou foda, mano O bordão até me falou, caramba, ele tá porra Os caras tão até ensinando inglês no bagulho Eu não sei o que cês falou aí não, mas O cara é foda, o bagulho é rar E aí, código E aí, pai A menina nova lavando a louça aí Pede pro Moralho ajudar a menina a lavar a louça Não, tu não pode, tu tá afrasado Tá esperto E tá suando o álcool ainda Tá certo, é certo, né? É? Tá de lado Tu ajuda? Pode, eu vou ajudar Com certeza Então leva isso? Levanta É, né? Vamos dar uma ajudada nessa louça aí Siga na direção norte na rua das tartarugas em direção à rua projetada O que que cê acha do cheipo dele, ó Por hoje? Eu gosto Gosto? Aham, muito Né? Não dá? Aqui na tua rua? Sim, eu gosto Você é duvido Tá duvido já Bem durinha, né? É durinha? É durinha Vamos treinar hoje ainda Hoje vai ter treino Vai treinar, pô? Vamos Todo mundo no pré-treino? Todo mundo Hoje tem cachaça com pinga Cachaça com pinga não, pô Eu gosto assim Gosto Legal, eu gosto E você acha que eu tô no porte físico legal também ou é o favorzinho? Tá Eu tô Mas ele tá maior, né? Eu gosto assim Tem dois olhos E aí, pra ver como é que você vai treinar? Ajuda ele a levar a louça toda Hã? Ajuda ele a levar a louça, pô Não, eu acho que ele tá bem Ajuda ele, então É assim, claro E aí, mano? Ah, eu não tenho um cacete não Eu quero ralar o cacete em mim? Ah, eu não tenho Não, meu Deus Quer ralar o cacete em mim? Por que ele não tem que fazer? Eu não sei E você? Ah, que vai ficar ruim Depois a galera fala que eu tô É, tô de boa, pô Eu não falhado Eu tô tranquilo Tô na paz de Deus Vamos cobrar o brunho ali Acorda daquele jeito Que a nordestina sabe fazer Meu Deus, Seba Bom dia Hum, dormiu bem? Eita, que preguiça Bom dia, tá meio franquinha, né? Dá um abraço nela, brunho Vai não, é uma abração não Não, não, só se... Deixa mais de mim aqui Eita, caraca, brunho Tá assim, minha filha Estarado da pele Né? Não Dá um abraço? Corra você Acabou,adersu Deixa eu não dar isso mesmo Sai É você que tem que me dar um abraço. Bora, então. Deixe em cima de mim. Eita. Me abraça. Olha como ele é. Eu sou atrevido. Você é? Você é atrevido, pô? É, sou igual... Até arriesgar o Garnizé, que é piscicito, mas ele é atrevido. Pois então. Mas eu também sou atrevida, cuidado de ir comigo, tá? Eita, meu. Então, vem. Se atreva, vem. Vem, se atreva, vem. O Ricardo, deixa aqui, Ricardo. Olha como ela fica. Vamos embora. É um abraço. E tu quer o quê? Tudo. Eita, como ele é, viu? Vai conversando aí, que eu vou falar com o meu povo. Galera, o Bruninho é assim, com câmera, sem câmera. Longe de mim, perto de mim. O cara é viciado. Um dia. Um dia. Um dia. Ela vai dar uma surra nele de um chá. É assim como é que eu vou deixar o Bruno. Valendo mesmo. Valendo. Bora, levanta. Tá na hora. Eita. Ai, te danava. Já tava demais. Que caralho. Tá normal, mano. Pega aí. Normal é um porra, velho. É só pelo menos pro mão. Tu já levantou um caceteto, Márcio. Bruninho aí, pô. Deixa ele dar sinulose aí, então. Você não quer? Bora, pra praia, bora. Vai, praia, vai, praia, mano. Hã? Vai, praia que eu te mostro. Tá aqui, vai. Então, Márcio, vai. Não sabe. Tá aqui. Ah, porra. Deixa eu ver. 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 Ô, amor. Ei, ei, ei. É frio. Não dá? Tá pegando meu pintinho. Ó, tá, porra. Bora, bora, bora. Eu me acordei chorando com essa mulher aqui, mano. Meu milívio. Tem a paz. Bora, bora, bora.